Olá, estamos começando o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana, aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios para aproximar cada vez mais o TCM de você, telespectador, que nos acompanha toda semana aqui no nosso programa TCM Notícias. Informações dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores, para aproximar cada vez mais o TCM da sociedade. E hoje, aqui no nosso programa TCM Notícias, nós estamos recebendo, com muito prazer, Marcelo Rocha Coelho, chefe de Divisão de Recursos Humanos do TCM. É um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa, Marcelo. Bom dia, Lopes. Bom dia, Zanzoni. Bom dia a todos vocês. Isso, e também nós estamos aqui, como o Marcelo já disse, Rodrigo Zanzoni, auditor e chefe de gabinete da presidência do TCM, Zanzoni. É um prazer recebê-lo você aqui no nosso programa e para falar com o nosso telespectador e cada vez mais abrir as portas do TCM para a sociedade. Nós que agradecemos, obrigado pelo convite. E vamos falar para os nossos telespectadores. Nós temos assuntos extremamente, assuntos importantes para tratar com você, telespectador, sobre cursos para auditores do Tribunal de Contas dos Municípios, também visita dos auditores de controle externo do TCM, que esses auditores percorreram algumas cidades. Nós vamos, daqui a pouco, mostrar uma reportagem sobre este assunto, que é o investimento dos recursos humanos do TCM para qualificar cada vez mais os servidores do TCM. Marcelo, como é que funciona esse trabalho de aproximação dos municípios, desses novos auditores que passaram em concurso público, foram chamados? É uma preocupação do TCM em qualificar o seu corpo técnico? Sim. A gente, desde 2013, com a criação do Programa de Acolhimento e Integração dos Novos Servidores do Tribunal, nós vimos avançando nessa estratégia de qualificar esses servidores. A expectativa é que... É o PAI, é o Programa de Acolhimento e Integração, PAI, ele foi instituído em 2013, e a perspectiva dele é exatamente essa, qualificar os servidores que estão ingressando no tribunal a partir de estratégias, dando informações a eles, que eles possam atuar melhor nos municípios. É interessante que o próprio nome já diz, o PAI, Programa de Acolhimento e Integração. Então, essa integração, ela funciona de que forma? De que forma vocês pensaram essa integração? A integração, a gente pensa, desde a posse dos servidores, a gente cuida da cerimônia de posse, de informações relacionadas ao funcionamento do tribunal, e a grande novidade desse ano foi a inclusão das visitas aos municípios, dentro dessa estratégia. Que ela é fundamental, porque isso não existia antes, né? Não, não existia. O PAI, desde 2013, nós rodamos já quatro edições, essa é a quinta edição. A inserção dessas visitas, a ideia do conselheiro Joaquim, para que a gente pudesse aproximar nossos servidores, para que eles conhecessem a realidade do município. Zanzoni, você vê que é uma forma do tribunal, logicamente, aproximar da sociedade, chegar mais perto da sociedade, claro, porque a sociedade é que banca toda essa estrutura, né? E esse programa, daqui a pouco nós vamos mostrar uma reportagem sobre este assunto, ele é fundamental nesse ponto? Da aproximação com a sociedade. Sem dúvida, sim, porque nós já temos nas prefeituras uma receptividade muito forte, uma atenção especial, justamente porque traz para o município uma ótima relação, para a vista da sociedade, uma ótima relação entre o tribunal e a prefeitura, né? E o poder constituído dentro do município. Então, isso mostra que, de fato, aquele município se preocupa em fazer um trabalho de qualidade, né? E que o tribunal está visitando o município também para confirmar isso à sociedade. Mostrar, né? Então, vamos trazer a nossa reportagem, que nós vamos mostrar agora para você na prática como é que está funcionando esse processo de aproximação do Tribunal de Contas dos Municípios com a sociedade e esses auditores de controle externo que estão chegando. Agora, eles passam também a conhecer, na prática, como é que funciona nos municípios. Acompanhe na nossa reportagem. Os 28 auditores do Tribunal de Contas dos Municípios, Os empossados recentemente, após concurso público, percorreram municípios goianos para conhecerem a realidade das administrações. Nove cidades serviram como base para as visitas técnicas. As ações, consideradas inéditas, fazem parte do Programa de Acolhimento e Integração PAI, desenvolvido pelo TCM de Goiás. Os auditores conheceram os processos administrativos e as estruturas das secretarias. A inovação, criada na gestão do presidente Joaquim de Castro, tem por objetivo aproximar o Tribunal dos Gestores. Esse evento, como o de hoje aqui, reforça todo o compromisso que a gente está vendo sobre a liderança do presidente Joaquim de Castro para que o TCM esteja cada dia mais próximo dos municípios e que possa também vivenciar todas aquelas angústias que os prefeitos vêm passando em momentos de arrecadação a menor e com as demandas cada vez maiores. Levar até as prefeituras os novos funcionários do TCM, até porque na teoria é uma coisa, na prática é outra, eles poderem conhecer a fundo as prefeituras, como que funcionam as licitações, o departamento de compras, enfim, todas as áreas da prefeitura. Hoje o TCM tem tido essa visão diferenciada, diferenciada de antes de punir, educar, de corrigir, de acertar. Então é fundamental, é uma parceria que tem dado resultado extremamente positivo para todas as administrações. E isso é importante para que eles possam conhecer e vivenciar a realidade de uma prefeitura. Porque muitos que, às vezes, ingressam no serviço público, ingressam no próprio tribunal, mas não têm a noção exata do que é uma prefeitura, o que é o dia a dia de uma prefeitura, quais são as angústias e as deficiências que as prefeituras têm. Muito bem, você acompanhou esta reportagem dos auditores de controle externo visitando os municípios Teresópolis, Hidrolândia, Brasabrantes, Trindade, Bela Vista de Goiás, Senador Canedo, Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis. Essas cidades foram tiradas da proximidade com a nossa capital, claro, mas isso representa como o Tribunal de Contas dos Municípios quer agir em todo o estado de Goiás, fazer com que esses auditores de controle externo, que foram aprovados, como eu disse aí na reportagem, no concurso em 2014, eles possam conhecer de perto realmente como é que funcionam as prefeituras e câmaras municipais. Porque esses processos todos chegam ao TCM e aí esses auditores têm que conhecer lá na conta como funciona todo esse processo. Você sabe também, telespectador do nosso programa TCM Notícias, que hoje nós estamos entrevistando aqui no nosso programa, Marcelo Rocha Coelho, chefe de divisão de recursos humanos do TCM, e Rodrigo Zanzoni, auditor e chefe de gabinete da presidência do Tribunal de Contas dos Municípios. Marcelo, eu gostaria de saber de você, o que é esses auditores de controle externo? Eles acabam acompanhando mais de perto lá, no trato com o pessoal, contratação de pessoal, listação, o que é que eles passam na prática a ver? Na verdade, a ideia principal é que eles conheçam a realidade da estrutura e dos procedimentos das prefeituras, né? Eles vão ver desde processo de compra, processo de gestão de contratos, gestão de pessoas, vão ver controle, orçamento e finanças. A expectativa é que eles, como você disse na sua fala, se aproximem e conheçam de onde o trabalho deles lá no tribunal nasce, né? Porque o nosso trabalho nasce no jurisdicionado. Então, a ideia central é exatamente essa. Vamos conhecer a realidade operacional dos municípios, para que a gente, ao analisar as contas dos municípios, dos nossos jurisdicionados, a gente saiba, tenha uma visão ampliada dessa realidade municipal. É porque os auditores, ele é fundamental, os auditores são fundamentais, porque, como o Marcelo já disse, quer dizer, nasce tudo lá no município, quando tem um processo de construção de uma escola ou de elaborar um plano que o Zanzoni tem falado muito sobre esse assunto nas palestras que faz lá no Tribunal de Contas dos Municípios, como é importante a qualificação do servidor lá na ponta também, né, Zanzoni? Também. E essa é uma preocupação do TCM? Sem dúvida nenhuma. O Tribunal, via Escola de Contas, tem um trabalho muito forte nessa qualificação, nesta formação da mão de obra do nosso jurisdicionado. Porque nós sabemos que a qualidade do conhecimento, a informação adquirida por eles vai fazer com que o trabalho e o produto que chegue ao Tribunal cheguem de melhor qualidade e que as impropriedades que costumam acontecer cada vez aconteçam com menos ocorrência. O que é a maior preocupação do Tribunal de Contas dos Municípios hoje é qualificar o servidor como nós estamos falando, lá na ponta. Você, inclusive, dá palestras, cursos para auditores e controladores internos. Eu tenho imagem, inclusive, desses cursos que você ministra lá no Tribunal de Contas dos Municípios, gostaria que colocasse essas imagens e que você falasse também da essência que é ter um controlador interno bem preparado. O que isso muda numa administração? Bom, o controle interno no município, ele faz a primeira linha de defesa para que impropriedades ou ilegalidades não ocorram. Então, isso é fundamental que funcione bem. Para tal, nós precisamos de mão de obra qualificada e de suporte do controle externo ao controle interno para que ele possa desenvolver e desempenhar essas funções com qualidade. Neste prisma, o Tribunal, então, busca, por ter na sua missão institucional a necessidade de melhorar a administração pública do município, isso está na nossa missão institucional, nós temos que trabalhar pela melhoria da administração pública municipal. Então, para cumprir esta missão, é um dos objetivos institucionais do Tribunal, nós trabalhamos com a qualificação da mão de obra do nosso jurisdicional. E o controle interno é fundamental para isso. Então, esses cursos que você, essas palestras que você faz, objetivamente trata mais do que? Como o controle, o controlador interno, ele deve se preparar? Então, nós estamos rodando agora a terceira e a quarta turmas de formação de controladores internos, justamente porque o mundo do controle interno é muito vasto, muito grande. Nós temos, então, 11 módulos que estão sendo em diversos temas trabalhados, nos temas principais de atuação que o sistema de controle interno do município tem que agir. Ele tem o dever de agir por força constitucional. E quais seriam esses, assim, em linhas gerais? Em linhas gerais. A área de licitações e contratos, a área de planejamento governamental, que é o orçamento e o plano de governo. Nós temos a parte de pessoal, todas essas partes que têm vinculação direta com os resultados da gestão do governo. Então, seja na parte de execução orçamentária e financeira e dos trâmites legais, principalmente os ligados, a parte de licitação e contrato, a parte de obras que entram, às vezes, dentro do mundo das contratações e a parte de pessoal, todos esses ensejam muito recurso envolvido. E isso é o que nós estamos dizendo aqui da essência de como é fundamental ter a qualificação dos servidores, de uma forma geral, tanto dentro do tribunal para prestar um bom serviço e auxiliar os juridicionados, porque o tribunal é, acima de tudo, um parceiro, que essa é a concepção que está sendo levantada pelo presidente Joaquim de Castro, pelos conselheiros, que é, antes de punir, orientar para evitar erros, porque depois que tem o erro, já é muito mais difícil de consertar. Esse trabalho dos juridicionados, lá na ponta, o tribunal qualificando os seus servidores internamente, o que está propondo para esse ano intensificar ainda mais essa qualificação? Sim, o Zanzoni citou a escola de conta, a escola tem a função de atuar tanto na qualificação dos juridicionados, quanto na qualificação dos nossos servidores. A gente tem um plano de capacitação anual, né? São ofertadas diversas capacitações durante o ano, também para os nossos servidores. E a gente tem até aqui, conversado com a Vívia, né? Que faz um trabalho também espetacular, excelente, cursos para tudo quanto é forma, preparação de cursos. Ela já veio aqui no nosso programa e vamos convidá-la para estar sempre aqui falando com o cidadão, porque hoje a sociedade não permite mais que não tenhamos mais uma gestão de qualidade. Gestão de qualidade, ela é fundamental. E para isso, tem que ter a qualificação do servidor, trabalhar e investir bem em tecnologia de informação, é o que o tribunal tem feito também, inclusive na semana passada nós trouxemos aqui um técnico, um auditor para falar com você, telespectador, do que o tribunal de contas dos municípios está investindo também em tecnologia de informação, porque é essencial. Zanzoni, eu vou pedir para você acompanhar agora, nós temos algumas entrevistas que nós vamos colocar de pessoas, de autoridades nos municípios falando da importância dos auditores de controle externo estarem indo às cidades. Acompanhe. Eu vejo como uma parceria muito grande, ela é colaborativa e ao mesmo tempo instrutiva que vem verificar se realmente o município está aplicando corretamente e realizando as funções devidas, no nosso caso, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A gente tem que elogiar essa atitude do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado, até porque para eles estarem vivenciando o dia a dia das Secretarias Municipais de Educação e Cultura dos Municípios. E, notadamente, a nossa secretaria que hoje compõe com 23 unidades escolares e 14 semeios. E a gente tem aqui uma equipe pedagógica muito bem montada aqui na nossa secretaria e é bom que eles visitem e conheçam o nosso trabalho de perto, porque aqui a gente, graças a Deus, tem uma equipe realmente afinada e que desempenha a função da educação e da cultura no nosso município com muita responsabilidade, com muita seriedade para fazer com que a cada dia possamos levar a educação de qualidade às nossas crianças que aqui utilizam do ensino municipal de Trindade. É uma inovação em relação ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, trazer os servidores dele para conhecer a realidade de cada município, porque cumprir a legislação, todos os tempos cumprir, mas cada município tem sua estrutura, a sua forma de funcionamento e, a partir do momento que o auditor conhece a realidade do município, ele pode até atuar de uma forma mais efetiva, só que conhecendo a realidade e vendo se realmente aquilo que ele está auditando, realmente é uma ilegalidade, apenas foi ou não observância e eu acho que vai trazer grandes benefícios para os municípios. Quero elogiar o Tribunal, o presidente Joaquim, por essa iniciativa que ele teve de trazer até ao município essa turma, para estar vendo, conhecendo, entendendo das nossas dificuldades, das nossas necessidades que o próprio município passa. Não só o nosso, mas todos os municípios, essa compreensão tem que ser multa, assim como nós compreendemos o trabalho também do Tribunal de Contas. Isso enriquece muito o nosso trabalho, porque é um contato direto, onde nós podemos tirar nossas dúvidas, podemos ter essa proximidade. Então, assim, foi um prazer ter vocês aqui, nós estamos de portas abertas esperando e contando com o apoio de vocês para nos orientar naquilo que a gente necessita. Muito bem, você viu aí a receptividade dessas autoridades nos municípios, reconhecendo o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios e, é claro, fortalecendo cada vez mais essa união entre o Tribunal de Contas dos Municípios, órgão que é fiscalizador, mas acima de tudo orientador para resolver os problemas do cidadão. E, claro, que você pode participar no final do nosso programa, nós estaremos aí passando para você os nossos canais do TCM, notícias do TCM também, para que você possa entrar em contato, dar sugestão, que você seja também um fiscal aí na sua cidade. E aquilo que esteja bom, que for interessante, uma obra que está sendo bem feita, você pode dar essa informação para o Tribunal de Contas dos Municípios, que aí a gente vai repassando para outra cidade também as coisas boas. Não são só coisas ruins que a gente tem que mostrar. Coisas boas também valorizar a administração pública. A gente sabe que a administração pública hoje passa por sérios problemas, dificuldades financeiras e, quanto mais as pessoas estarem juntas para resolver o problema do cidadão, melhor ainda. E você sabe também que nós estamos falando com Marcelo Rocha Coelho, chefe de divisão de recursos humanos do TCM, Rodrigo Zanzoni, auditor e chefe de gabinete da presidência do TCM. Vocês já estão discutindo já os encontros regionais? Já estamos. Esse ano o tribunal vai promover? Vai promover agora, ainda no primeiro semestre. Já é de praxe do tribunal fazer essa capacitação em loco, nas seis regiões, que dividimos administrativamente o Estado para podermos acompanhar os nossos jurisdicionados. E ela está programada já, ainda para ainda, esse primeiro semestre acontecer. E vai ter novidade? A Universidade Federal de Goiás, me parece que vai se tornar a parceria, está se tornando parceria do TCM. Isso é uma grande alegria para o TCM, né? Está avançando com a parceria junto à Universidade Federal de Goiás, onde nós temos vários pontos e objetos de trabalho. Dentre eles, a capacitação dos nossos jurisdicionados, dos nossos servidores, também via Universidade Federal. Nós também, levando conhecimento das informações do TCM aos estudos científicos, né? Dentro do ambiente acadêmico da Universidade. E, em especial, para os encontros técnicos regionais, a Universidade terá um espaço para fazer todo um trabalho de exposição. O que seria isso? A Universidade, junto com o Tribunal, a possibilidade, inclusive, de criar curso específico de interesse dessa gestão cada vez mais qualificada? Sem dúvida, sem dúvida. Um dos objetivos e um dos pontos que já está sendo trabalhado é o desenho de um curso de especialização aos nossos servidores e, também, quiçá, estendê-los depois aos jurisdicionados. Para a Universidade. A Universidade Federal. É, para a Universidade Federal de Goiás. Marcelo, a qualificação do Tribunal, a gente sente, vocês estão há muito mais tempo no Tribunal, eu tenho aí um ano e pouco, posso dizer que o Tribunal está buscando melhorar em todas as áreas, né? Como eu disse aí, é fundamental a tecnologia de informação, porque, sem ela, a gente não consegue resolver com mais eficácia, urgência os problemas, porque facilita o contato com o gestor, na prestação de contas, essa coisa toda. O Recursos Humanos, do Tribunal de Contas dos Municípios, ele sente que essa melhora, nessa relação entre o jurisdicionado e o TCM, como você avalia esse momento vivido pelo Tribunal? Lopes, a gente tem vivido um momento muito importante nessa aproximação, né? A gestão do Conselheiro Joaquim nos trouxe a oportunidade de fortalecer essas relações com os nossos jurisdicionados e os nossos servidores já perceberam isso, né? A gente, que é da área de Recursos Humanos, a gente tem diversos relatos diários dessa dessa nova possibilidade de que o próprio servidor também se junte ao jurisdicionado, com um novo olhar, com um novo posicionamento, né? Com o viés também, como o Zanzoni falou lá atrás, de ser apoiador do município. Não ser só fiscalizador, né? O servidor que vai lá apontar os erros, mas também na atuação de apoiá-los. E hoje, obviamente, que o Tribunal de Contas dos Municípios não vai perder, porque isso é o poder dele de fiscalizar. Não vai deixar isso de lado. Mas é dizer o seguinte, aqui existe um problema, nós estamos em cima, fiscalizando, mas ao mesmo tempo nós queremos trabalhar juntos para que haja uma solução. Esse tem sido o caminho no Tribunal. Isso é a prioridade, eu diria, porque a fiscalização, ela é uma missão constitucional, né? O ato de fiscalizar, de se exercer o controle externo. Mas a efetividade para a melhoria da administração pública passa pelo trabalho em parceria para fortalecer as melhores práticas na administração do município. Muito bem, nós estamos terminando o nosso programa TCM Notícias, deixando sempre aqui com você, telespectador, os nossos contatos para que você ligue, participe, dê a sua sugestão para o TCM. Tem os nossos contatos que você pode fazer, usar o tribunal. O tribunal é feito para o cidadão, as portas abertas para você. Mas é importante, é fundamental, como eu disse no nosso programa, que você possa participar, dê sugestão, denuncie, elogie, use os nossos canais, use o Twitter, o Facebook, entre lá e veja quais são os trabalhos dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores. Nós fizemos um programa mais rápido hoje, também direto, objetivo, um bloco só para que você não perdesse o fio de tudo aquilo que a gente está conversando, porque é importante para você. E eu gostaria de agradecer aqui no nosso programa TCM Notícias, Marcelo Rocha Coelho, chefe de divisão de recursos humanos do Tribunal de Contas dos Municípios. Foi um prazer falar com você. Certamente você virá outras vezes aqui no nosso programa para conversar com o nosso telespectador, mostrar que o tribunal está cada vez mais aberto à sociedade. Obrigado, Lopes. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço e parabenizo pelo trabalho que você tem feito junto ao tribunal. Muito obrigado. Vocês estão fazendo um trabalho espetacular e a gente aqui aponta para mostrar para a sociedade o quanto é importante todos trabalharmos juntos para que a sociedade tenha dias melhores. Anzoni, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Você que tem feito palestras, discutido, feito... O Anzoni vai atrás para fazer os convênios, luta, mexe, mais de tudo. Muito obrigado por estar participando aqui do nosso programa TCM Notícias. Eu que agradeço. É uma honra, é um prazer poder estar com você nessa bancada aqui, com a presença do Marcelo também. Parabéns pelo trabalho também. Muito obrigado. E tendo mais notícias, nós estaremos trazendo aqui, viu, para o nosso telespectador. E você, na próxima semana, estará acompanhando o nosso programa TCM Notícias. Estaremos trazendo mais assuntos para você, sempre entendendo que as prefeituras precisam cada vez melhorar a administração, as câmaras municipais, a política de uma forma geral. E o TCM está aí de portas abertas para você, cidadão. Muito obrigado. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais um TCM Notícias. Até lá. TV Assembleia. Informação com credibilidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho